Quero mostrar para vocês aqui as taipas antigas feitas em templos de escravos na região serrana, de largas. Havia muita pedra na rua, então juntavam, faziam cerca e limpar o chão. Agora a gente está só como um turismo mesmo, as taipas estão abandonadas, tem gente que cuida, tem gente que deixa jogada. Aqui dentro da mesa do estado, a gente aproveitou para o filme. A gente deve estar fazendo um monte de círculo. E aí 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 Obrigado.